Olá meus amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho e inscrevam-se em nosso canal no Youtube. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a todo o material que é disponibilizado pra você. E como eu já disse, é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Já são mais de 10 mil curtidas, só tá faltando a sua. Hoje vamos ver a questão número 42, o assunto é código de ética, que é no segundo exame de suficiência em 2015, bacharel. 42. Na busca da expansão de seu escritório contábil, um contador divulgou em jornal especializado que possui qualificação técnica para avaliação de empresas e de haveres, bem como apresentou com a devida autorização a lista de seus principais clientes. Considerando-se o que está estabelecido no código de ética profissional do contador, é correto afirmar que a atitude do contador. Aí na letra A fala que está em conformidade com o código de ética profissional do contador. Na letra B fala que está parcialmente em conformidade com o código de ética profissional do contador. Na letra C também fala outra coisa, na letra D fala outra coisa. Vou pedir pra vocês pausar o vídeo nessa tela e tentar responder aí, julgue de acordo com o seu conhecimento do código de ética, o que você acha que está correto ou não. E depois eu volto e a gente resolve essa questão aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Tá fácil ou não? Bom, vamos analisar aí cada item. Na letra A, ele fala que está em conformidade com o código de ética profissional do contador, pois é permitido divulgar a lista que contenha o nome de seus clientes, se por isso está autorizado e fazer referência de qualificação técnica e conhecimentos específicos. Está correto, né? Realmente esse é o gabarito da questão. Letra A está em conformidade com o código de ética profissional do contador. Você vai eliminar a letra B, C e D, porque fala que na letra B está parcialmente em conformidade com o código de ética profissional do contador, pois nenhuma hipótese é permitido divulgar isso com o nome de seus clientes. Isso aqui é uma mentira, viu gente? Está parcialmente não, está totalmente em conformidade, né? Então está errado por causa desse parcialmente aqui. Você já elimina. Na letra C também se elimina por causa da palavra parcialmente. E na letra D, ele fala que não está em conformidade com o código de ética profissional do contador. Aí é um absurdo, né? Não está em conformidade, pelo contrário, está sim em conformidade, né? Nesse caso, na busca da expansão do seu escritório contador, esse contador divulgou um jornal especializado que possui qualificação técnica para avaliação de empresas e de averes, bem como apresentou com a devida autorização a lista de seus principais clientes. Isso é normal, né? Está totalmente em conformidade com o código de ética profissional do contador. Não tem porquê falar que isso não é permitido, porque o código de ética permite. Então, o gabarito da letra A, né? Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. E você vê que você elimina as questões erradas só com uma palavra-chave, parcialmente, né? Já eliminou aqui por causa da palavra parcialmente. Na letra D, por causa que fala que não está em conformidade, já elimina direto aqui, né? Ganha tempo e já parte para a próxima questão. Bom, como já disse, né? Qualquer coisa, mande um e-mail e vamos aí para a próxima questão. Fui! Tchau, tchau!